Música Olá pessoa do Youtube, daqui fala o China E bem vindo a mais um vídeo Bom, hoje com uma nova série nós temos Hitman O homem que, do, 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 do It Bom, é assim, Hitman, para quem não sabe É um soldado contratado Vê aqui este código de barras na cabeça dele Ele é um soldado que tem uma série x, 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 não sei o que Em outros Hitmans nós sabíamos que havia mais irmãos Nas histórias passadas Mas nesta história, muito em particular O que é que se está a passar? Ele não salta? Acho que não O que é que se está a passar nesta história? Nós temos um contrato muito, muito diferente Nós temos de assassinar alguém que nos foi querido durante muito tempo Chama-se Diana Eu não me recordo das histórias anteriores Eu já joguei há muitos anos atrás Mas provavelmente havia alguém querido a mim Que, não me dá para matar Que era a Diana E eu, como sou um assassino contratado Eu não olho a pessoas Eu simplesmente Assassino F1 Para saber os meus objetivos Ok Portanto, eu estou a jogar isto pela primeira vez Como vocês devem entender E estou aqui a experimentar as coisas Estou a ler, estou a ler Victoria Após meses, no fundo A casa de Dianas A casa de segurança Há local Uma mansão de segurança Há local A minha objetiva É eliminar a Dianas E retirar a garota Eu tenho de eliminar a Diana. Que é esta. Interessante. Muito interessante. Pronto. Ok. Então é o seguinte. A Diana. Ela no passado salvou uma vida. E eu tenho de matar a Diana. Sabem para quê? Para salvar uma rapariga que ela raptou. Que é uma... É um membro muito valioso da agência. O guarda lá atrás vai tentar arrestar-te se ele te espere. Então mantenha baixo e tenta passar a passagem. Não percebi. Ah, isto devem ser os lintes. Ah, vocês veem aquela coisinha amarela do lado direito em baixo. Isto gasta-se quando eu carrego no controlo. O controlo dá-me tipo uma ajuda. Então há um guarda aqui, não é? Ou o estilo Haria. Bom... Vamos já começar com estiros. É lá. Alguém está quase notificando-te. A apelha de atenção mostra-te as direções das atividades. Para conseguir o benefício plenso desta introdução, tentem permanecer imediatamente e matar com a descreção. Ah, está bem. Pronto. Será que vim mais gente? Ah, isto é, já põe o tiro. Isto não facilito. Eu não facilito nestas coisas. Bem, vamos tentar... Vamos tentar... Ser mais discretos, como ele estava a dizer. Olha aqui o martelo. Os itens encontrados no mundo podem ser usados como atrasos de combate. Ou você pode usá-los para distratar os seus itens. Boa. Portanto, itens que nós apanhamos aqui no mundo podem ser utilizados como armas. Ou para destruir inimigos. Mas de que maneira? É. Enter. Dá para entrar cá para dentro, não me digas. Ah, eu gostava. Eu quero entrar aqui dentro. Espera. Uhuhu, muito bom. Você agora está escondido. Se os inimigos não te veem entrar, você está seguro. Mesmo se você decidir de sair. Ah, que giro. Quando eu entro cá dentro, eu estou seguro. E mesmo que espereita, eles não me encontram. Portanto, a não ser que eles me vejam entrar. Eu estando cá dentro, posso estar tranquilo. Muito bom. Ótimo. Estou a gostar muito. Estou a gostar muito. Isto dá para fazer o que, afinal? Este martelo. Não dá para fazer nada, meu. Ah, dá para atirar. Mas... Ok, dá para atirar. Olha... Estou próximo de um corpo. O corpo está agora escondido. O contêiner tem espaço para um corpo mais e ainda tem espaço para você esconder. Que fixe. Olha... Ah, que bom. Então, ou seja, estas cenas... Agora vou apanhar um de jogo. Que é só para experimentar as coisas. Deixa eu ver. Ah, está giro. Então, estes contentores dá para pôr dois corpos. Ou então dá para pôr um corpo e ainda me esconder lá dentro. Hehehehe. Muito bom. Ah, é tipo uma campa para... Com... Com... Ok, esqueçam lá o que eu ia dizer. Era um bocado macabro. Ok. Barra de espaços. Take cover. Ah, que giro. Um. E agora... Mas eu posso também mandar o Tcholo. Ok. Quando você atirar, você atirar para os atores próximos. Atirar para a cabeça. Então, aumenta a sua precizão por fortalecer o seu ato. Ah, Shift. Bang. Ai, é brutal. Obrigado. Lembre de esconder o corpo. O corpo deixado em vista plena vai alertar os inimigos. Não é... O teu corpo. É o corpo do rapaz. Que faleceu. Sim, ele faleceu. Eu não o matei. Vocês viram bem que eu não fiz nada. Ele simplesmente foi... Caiu. Eu não fiz nada. Então vamos pôr-lo cá dentro. Eu vou vos contar uma coisa. É sério, já vos conto. Quer dizer, eu posso contar agora. Eu só agora... Eu só agora é que me lembrei que estou a fazer isto com webcam. Estou mesmo a falar a sério. Só agora é que me lembrei. Pois é. Eu esta série de Hitman, eu vou vos trazer exclusivamente com facecam. Dá mais trabalho. Mas vocês merecem. E eu vou ter de matar pessoas. Como é que era? Era da barra de espaços. Exatamente. Capo-se logo para aqui. Você nunca teve uma segurança se você não sabe quem faz. Ahn. Ficou. Ela tem o planejamento para você. Interessante. Descobrir. Uhuhuhu. Muito bom. Vamos mandar um tiro. Bora lá. Isto é muito bom. Oi. 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 Mas não éP. Não éP. Não éP. Está bem? Corpo e daquilo. Pum. Lembrei de encontrar o corpo. Os corpos restados no pleno verão alertará aos inimigos. O caso é que não há os inimigos. Vá. Escarregou. Tem tudo mais que não está com alguém. Tem tudo mais que está conseguindo. Tem tudo mais que está planejado. Tem tudo mais que está com alguém de volta. Tem tudo mais que está com um tiro. Eles não tem jeito para desenhar bolas. Brick to coffee mug. Vamos mandar uma caneca. Será que eu tenho de me levantar para arrastar o corpo? Espera vou mandar uma caneca lá para baixo só para ver a reacção. Ah, não se preocupe. Comandante, temos um mossel muito ativo na área. Ele está perto. Beleza-me! Estou armado! Revele-se! Estamos em procuramento do objetivo. O objetivo do objetivo está no movimento. O que é que está acontecendo lá? Pegue pontos! Copie isso! Estou aqui a tentar observar a inteligência artificial dos... Dos bichos. Uma maçã, não dá para apanhar. Alarmão falsa, pessoal. A nave está aberta. É, exatamente. Era falso alarme. Eu bem vos avisei. Que isto não se passava nada. Agora... Ah, ok. Não dá para apanhar corpos se estiver baixo. E eu é claro... É claro que não vou arriscar. Dá para entrar aqui também. É claro que eu não vou... Um... Ah... Tem cinco anos que vai subir. Eu acho que você menos se estivesse com Mastermind. Adiante da praia. Ele vai até para melhorar? R$ 1.080? Após me vencerá a fazer o mouse. Ver o tudo? Eu também posso entrar aqui a matar a Rambo. Você está bem. Minha liça está feita. Vamos ver o perímetro. Ah, Garrote. Epa, puxou-se. Boa, 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 boa. E agora? Dá para arrastar. Oi? Como é que este gajo me viu? Oi, estou fechado. Estou fechado. Um corpo foi encontrado. Os guardas serão mais alertas. Você está sendo arrestado. Não se caminhe. Em vez de fake surrender ou caminhe para uma área secundária. E então, lidem com o seu inimigo. Senhor, você entende o que eu estou dizendo? Você só salvou-se um pouco. Todos os adversos têm sido lidados. Os inimigos restantes estão desconhecidos de suas ações. Lembre-se de esconder os corpos para evitar a detecção. A arma atual não está silenciada. E pode avançar os inimigos. Considere usando suas pistolas silenciadas. Pistolas silenciadas. Tem uma que usar esses inimigos. A ability to reenalse da 47 e os senses supremos permitem que ele esteja! Percebe-se as suas circunstâncias. Veja que os guardas estão deploiados por dentro do jardim. Limpamos o jardim. Onde está o outro? É o único. É tranquilo. É tranquilo. Então. Borulho é este. Não está tudo limpo. Está tranquilo. Limpámos o jardim. Não propriamente de folhas. Mas de corpos. Ok. Transformámos este jardim num cimitério. Será que dá para apanhar armas? Não. Ou seja. Se a gente precisar de uma arma. Tem de desarmar uma pessoa. Basicamente. Vocês veem os gráficos. São muito bons. Eu acho que vou ter de baixo. Ah. Eu nem tinha visto este gajo. Eu nem tinha visto este gajo pessoal. Nem tinha visto. Bem. Eu acho que vai de pistola. Não vai. Pumbaaa. Ué. Ué. Use um arma para proteger-se de fogo de inimigo. Ou tenta desligar e escutar. Senti-me, coberta-me. Sente-me, coberta-me. Quero ver o tango. Abre o tango. O Tango está aqui. O objetivo está encontrado. O objetivo está abrindo! É isso um gato? Eu não sei se isto atravessa. O que era assim? A situação foi contenedora. Você pode desligar antes de proceder. Usa o instinto ou consulte o radar para localizar o exito. A saída é por aqui. Perfeito! Muito intensa esta música. O jogo é muito envolvente. Bom, como vocês sabem. Esta é a minha missão. Por que eu não vejo nada? O que é que eu fiz? Ok, já está bom. Eu queria ver a missão, mas deixa eu atar isso. Estão e dois gajos a conversar, não é? Usa o instinto para antecipar o movimento inimigo. O guarda está indo para a roda e não vai te acertar. Eu vou te dizer. Esta música é como assistir a pintura. Mas, pelo menos, o serviço está bom. A ferramenta e as ferramenta podem ser usadas para derrotas mortais e distrações. Focuse em um objetivo. Um peito. Você pode mandar o corpo para o rio. Não vou tirar o corpo para o rio. Deixe-me só ver. Acho que não obertei ninguém. Muito bom. É muito bom. Deixe-me só ver. Eu acho que tenho aqui uma opção. Que é... Changeing Cover. Ok. O Hidman está muito evoluído. Está muito bom. Ah, posso-me distinguir? Distinguir... Não! Disforçar! Você está vestido como guarda. Nesta vestida você é permitido estar em todos os lugares fora. Fique cuidado que outros guardas vejam através da sua vestida se virem muito perto. Portanto, mantenha uma distância segura. Então agora estou mais tranquilo. Se calhar vou usar a pistola que eles usam ou não. Quer dizer, só uma. Para não dar muita cana. Ok. Ahm... Ok. Ah estamos bem. Esta revista parecia que dava para apanhar mas não. A igreja lá atrás vai precisar de uma vestida para infiltrar inocente. Já cá estamos. Acabar na igreja vai te trazer perto da guarda. Ele vai ficar desesperado, mas você pode usar o seu instinto para lhe atingir. Ah... Este é o guarda. Este é o guarda. Este é o guarda. Você está vestido como guarda. Nesta vestida você é permitido estar na área da igreja. Sim. Fique cuidado que outros guardas vejam através da sua vestida se virem muito perto. Portanto, mantenha uma distância segura. Acabar na igreja vai te trazer perto do guarda. Ele vai ficar desesperado. Mas você pode usar o seu instinto para lhe atingir. Atingir o guarda. Continua usando o instinto até que você esteja segura dentro. Eu não sabia disso. O senhor? Eu tenho aqui um espaço pessoal. Os guardaços lá atrás vão se tornar suspeitos. E você está muito baixo no instinto para lhe atingir. Tente procurar outra maneira. O que é o guarda no instinto? Você cortou pelo instinto. Em que tantos possam do instinto. Você retentou o instinto por completar dos objetivos. Estabilizar as escrituras silentes. Assicurar os seus objetivos. Ou encontrando os cleveros para acompanhar seus inimigos. O guarda o guarda é um espiritual. Mas é necessário ver alcanhar outros guardadores. Sim, sim, eu já percebi. Ok. Portanto, eu sou o jardineiro e não pode haver aqui outro jardineiro cá dentro. Eu tenho que ter cuidado com outros jardineiros que estejam aqui. Porque eles podem desconfiar. Temos ali aquilo, vem? Agora é o seguinte. Eu gasto esta coisa, que é o Focus. Mas eu posso aumentar fazendo assassinatos e coisas assim. Isto são o que? São guardas. Oi, é que ele está a suspeitar. O seu instinto está baixo. Espera lá. Ui, ui, ui. Drop, drop. Manda o corpo para o chão. Vá. É tranquilo. E agora? Turno o valve. Não sei o que é que isto vai fazer. Desculpe, pal. Novas regras. É... Perfeito. Justo perfeito. Apenas perfeito. Apenas perfeita. Não. Os guardas já foram mortos. Fazendo isso, você ganhou algum instinto. Ah, ah. Vamos ver as vozes. Ah, eu te digo, eu não gostaria de ter alguém assim. Os guardas estão preocupados. Você pode matar-los ou passar-los. A escolha é a sua. Estou dormindo na caixa desde que Angie me deram. Ah, sim. Tenho o papel. Deixar as pessoas vivas é mais limpa. Mas pode complicar o seu esforço de permanecer indetetível. Mas isto é a marca do assassinato silencioso. Deixar o mundo ao redor dele não consciente e não atingido. A escolha é minha. Matar ou passar por eles. Mas é sempre... Esta zona é muito barulhenta. Mas é sempre melhor a gente limpar. E aí o que eu disse? Acrescendo a mansão. E aproximando o target. Muito bom. Em termos gráficos. História. A história é muito simples, mas permite. 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 Ela é muito querida. Ela é muito querida. E a agência. Então é assim. Eu acho que é cá. É aqui que está a tal rapariga. Você está brincando? Espera. Estão certeza? Não é cancer de próstata. Oh, 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 oh. Eu poderia te abraçar. Eu quero dizer, isso é uma ótima notícia. Estamos agora dentro da mansão. O seu vestido atual será suspicioso para os guardas mansões. Ou encontre uma nova vestida ou tenta ficar indetetível. Exatamente. E agora? E agora? Havia aqui a cena para a cabeça. Olha aqui. Brutal. Zumba! Muito bom. É... Não... Não é bom. É muito bom. Ok. Estou a salvar isto. Próximo de um... Vamos então nos disfarçar. Eu acho que este disfarce já nos vai permitir estarmos aqui tranquilos. Olha o gajo, tadinho. O vestido de guarda mansão dá-te acesso completo ao interior da mansão. Aham. Fique consciente que outros guardas mansões veem através do seu vestido se virem muito perto. Ok. Então, mantenha uma distância segura. Portanto, é o seguinte. Este disfarce que eu agora tenho permite-te mandar na missão, na mansão toda. Mas tenho que ter cuidado com os outros guardas, tais como eu. Porque eles podem identificar o meu disfarce. Pronto, é basicamente. Sempre que tu és a mesma coisa que outras pessoas, tens de ter cuidado. Porque eles, como são peritos, podem perceber se tu és um deles ou não. Ok. Mansion 6. Accessed. Accessed. Eu estou a gostar muito do jogo. Eu não sei qual é a vossa ideia. Não sei se isto é um bom jogo para o canal. Eu vou trazê-lo porque eu gosto muito. Espero mesmo que vocês se divirtam, tá bom? Ok. Eu não sei o que é que este disfarce faz. Ah, é a mesma coisa. Vamos então desativar a segurança. Vamos ver o que é que acontece. Hum. I have no clue. Ah, ah. 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 Ah eu quero dizer. Ah ah. Oh, não sei. Pode ver. Ah, ah. Ex district aашека que vê uma posição AF. Vamos lá. Você pode me dizer. As minhas linhas são feitas. Eu não percebi assim a 100%. Em um ciclo de 6 horas. Você não vai, eu repito, não vai levar a sua V.I.B. por qualquer motivo durante o seu ciclo. Qualquer procedura de prejuízo vai resultar em uma terminação imediatamente de um subseqüente blacklist. Tenha certeza de que se falasse em suas tarefas, você nunca vai perder o seu café. Isso é tudo. Eu não percebi bem o que é para fazer. Eles estão a dizer que o chefe de segurança, que é aquele que está ali, diz que parece estar a gostar muito do seu café. Mas eu não percebo muito bem qual é o significado disso. Ok. Eu não sei se eu tenho de matar-se. O que é que tenho de fazer? Você está com proteção de UBS, certo? Você falou com a mulher? Talvez. Ela é polícia, mas meio introverta. Eu não sei se eu tenho de matar-se. Você deve ter algum tipo de bagagem. Eu não sei se eu tenho de matar-se. Eu não sei se eu tenho de matar-se. Eu não sei se eu tenho de matar-se. Eu não vou risco a infiltração por permitir qualquer pessoa para a mansão que não foi diretamente aprovado por mim ou por meus estados próximos. Vê-lhe-lhe que... Vê-lhe que é... Vê-lhe que é... Vão a ver? Vá-lhe? Entendido. Ah... Estão a ver? Estou a perder pontos? Ei! Precuta-se de assistência! Não tem visto no policial. Estão ainda a ver. Cheguei. Pronto. Qualquer coisa que se torna a matar. Os guardas vão estar mais alertas. Eu tenho assistência aqui! Temos o que parece ser de múltiplas causativas. Encontre o backup imediatamente. Acontece a área. Preciso de cada um. Preciso de cada um. Descansar. Não tem nada de ninguém. Pronto. Preciso de cada um. Usa cobertura para... Seguro descarado se derrubou. Enfimadores procurando uma guarda de mansão. Para esclarecer sua identidade, ou encontrar um alternativo descarado. Vamos procurar isso por sempre. Encontre! 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 Encontrei! Atenção! Atenção de fogo! 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 Atenção de fogos! Atenção de fogo! Atenção de fogo! Atenção de fogo! Você está acima! Dê-se de luz! E a gema! Ah, achas que eu me vou entregar, amigo? Muito a sério, achas que eu me vou entregar? Ai caraças, ele manda-se todo... Ui! Está cheio de guardas. Está cheio de guardas. Eu não sei como é que vou fazer isto. Eu não tenho nunca para tanto saber. Eu acabei de fazer isto. Eu nunca peço... Eu não sei como é que vou fazer isto. E aí eu estou por perto. Uma vez que eu me peço dentro da sua mão... Eu nem fiz o caminho. E então podes se sentir. Arminável. Estes estão a ver. Estão a ver. Não, eles não vêm para aqui. Os gajos ainda estão muito nervosos. Cover a área da briga. Chegue suas ruas. Vamos! Entendido. Search a área. Vamos! Show-se-se. Teremos um espaço. Está muito tenso. Ei, ele vem para aqui. Ele vem para aqui. Ele vem para aqui. Ele vem para aqui. Este gajos aqui não sai. Está-me a complicar o trabalho todo. Copy. Search. Estão sendo atacados em isolamento. Repetir os atos. Use a cover para proteger-se do fogo inimigo. Ou tentar desligar e escutar. Nunca ensinou os herpes de dançar. Não está natural de limpar-se. Não tem tal maneira de fazer nada. Você está bem. Essa é a situação. Uma incócrita. Olhe que assim está ficando incomoda. Quieto. Você está edificando. Você está agora envolvido em combate close. Acabou o seu oponente. Você está agora envolvido e fora de arma. Não se esqueça de escapar, amigo. Você está fora de armazenamento e fora de arma. Não se esqueça de escapar, amigo. Dê-a-se. Ela está a desconfiar muito. Sim. Vamos fazer isto. Vamos nos posicionar aqui. E agora? Muito bom. Clear. Ok. Keycard. Era isto que nós tínhamos de apanhar. Vamos apanhar isto tudo. Munições de pistola. Ok. Estamos bem? Bom. Nunca mais vamos fazer isto. Nunca mais vamos... Eu tenho quase certeza que vi um gajo a passar. Mas acho que estou a ter alucinações só. Dá para apanhar... Ah, não. Só posso ter uma arma melee, pelo que me parece. Ele corre, corre. Ah, mas é lá em cima. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Ok. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Eu vou já fazer um de seguida. Para não perdermos aqui esta missão. Ok. Muito obrigado por terem assistido. E até já.